Repare no canto esquerdo do vídeo a mulher de camisa estampada e máscara no rosto. O tempo todo ela fica olhando as roupas e colocando em cima da gaveta onde fica o caixa. A vendedora até tenta tirar, mas bastou um segundo de descuido para ela pegar o envelope e entregar para a comparsa de camisa amarela. A dona da loja conta que dentro do envelope estava parte do faturamento do dia. A loja fica numa galeria da 44. Lucimar diz que por aqui todo cuidado é pouco. Elas têm a mão muito leve, você nem percebe. Nem percebe. É muito rápida. Eu vi que vocês estavam bem atentos, né? Toda hora a gente fecha a gaveta, mas elas vêm, por exemplo, se tem uma cliente comprando. E não é só roubar da gente aqui dos lojistas, não. Eles roubam de cliente que vem para fazer compra também. Aos fins de semana o movimento costuma ser grande na região da 44. No fim de ano, por conta das festas e também do 13º salário, o movimento é muito maior. E quando chove, aí é que falta espaço para tanta gente. Uma combinação perfeita, sabe para quem? Para os bandidos. Daniele conta que só anda por aqui, segurando a bolsa na parte da frente. Se você colocar atrás, o que acontece? O povo enfia a mão e pega os trem lá dentro, né? Aí você só anda com ela assim? É, sempre assim. A amiga dela tem uma estratégia para esconder o celular. Um dos objetos mais visados pelos criminosos. Onde é que está o seu celular? Está aqui. Por que você bota isso bem escondido? Guardado, para não roubarem. É preciso também ter muito cuidado com as compras. Se vacilar, fica sem a encomenda que acabou de pagar. Muita gente toma cuidado, outras nem tanto. Isabela conta que está sempre atenta. Mesmo assim, teve o celular roubado. Eu estava separando o pedido da cliente e dei um vacilo assim de uns 30 segundinhos, ele pegou meu celular e foi embora. O circuito de segurança da galeria registrou o furto. Repare que o homem de camiseta preta e boné circula pelos corredores, olhando para os lados. Ele volta, vê o celular da Isabela em cima do balcão, pega e esconde no bolso. Eu comprei o celular. O antigo perdeu. Perdi. Nem sinal. Nada.